O violeta é um meio de conscientização sobre o ceratocônia. Ceratocônia é uma doença que dá na córnea. A córnea é essa parte aqui, né, do olho. Uma córnea normal, ela é assim, redondinha. Uma córnea com ceratocônia, ela é mais pontuda. Uma diferença de uma para a outra, né? Formando um cone mesmo. Isso causa alguns transtornos na visão. Então, normalmente, a pessoa começa com muita dificuldade de escolher o grau dos óculos. O exame é sempre difícil, muitas vezes não fica legal. O grau muda muito rápido. Ou se vai em dois, três oftalmologistas, sempre dá graus diferentes. A visão com óculos começa a não ficar boa. E aí a gente tem que partir para outras coisas aí que dão uma qualidade de visão melhor, né? Então, uso de lentes especiais, cross-linking, implante de anel. E, por último, até um transplante de córnea. Mas o ideal é a gente fazer a prevenção. Então, essa é a função aí do junho violeta. Conscientizar as pessoas que existe prevenção. A prevenção principal de ceratocônia é evitar coçar os olhos. Claro, tem outras coisas, às vezes, que precisam ser feitas para ajudar, né? Grande parte delas relacionadas com alergia ocular. Eu tenho um artigo no site sobre ceratocônia. Eu vou atualizar ele hoje. E vou deixar também um textinho aqui. Acho que é legal ler. Se você conhece alguém que coça muito os olhos, fala para não coçar, explica que existe essa doença e fala para ela também procurar saber mais aí para não acontecer. Tá bom?